Música Fuge do cavaco, o alagoano estourado Vai, senta, relaxa com esses sonhos e com 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 A caminhada eu bebo, eu vou que vou Ah, brincando, a brava o balão começou Eu te cantinho, ela me chamou pro meu corpo Só chora, vai passando a mão, agaste Viva lá, viva lá, viva lá Viva lá, viva lá, viva lá, viva lá Viva lá, viva lá, viva lá, viva lá Vai, senta, relaxa com esses sonhos e com 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 Céu, tô comigo, tô